Oi gente, então, mesmo você inscrito no canal, muitas vezes o YouTube não envia vídeo novo pra você. Então se você quer receber todos os vídeos sem perder nenhum, puxa esse vídeo pra baixo e clica no sininho aí na página inicial. Fazendo isso, você vai receber todos os vídeos novos, ok? Então deixa o like e falow! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não é difícil ganhar de mim, sabe por quê? Porque, tipo assim, a galera vê meus vídeos e fala assim, caraca, Bibi, você joga tão bem sozinha e com os outros você é mal. É porque, galera, quando eu jogo com um acompanhante, com uma pessoa, eu tenho que prestar atenção no jogo, em falar com vocês e falar com o participante. Aí eu me enrolo todo, porque eu não sei fazer muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? Mas é isso aí, total, hoje o choro vai ser livre e eu vou ganhar essa bagaça. É, vai ser livre, hein? Ô, 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 não quero desafio pesado, fala mesmo. Tá, ó, já sabe que eu ia perder o cara, já tá falando desafio, beleza, total, tranquilo. Não, eu só não quero esse desafio pesado, que é amancado. Tá bom, então vamos entrar na partida e nós já voltamos. Beleza, cara, entrou aqui uma partida, total, você sabe como funciona, né, mano? Sei, primeiro é time, depois a gente se mata. Não, não tem essa história, não. É sério isso? Sério, mano, agora é treta desde o início. Ah, Fih, então... Hum, já sei o que eu vou fazer, hein? Já caí aqui, velho. Calma, tô bem de boa. Calma aí, total craft, você fica de boa aí, que ninguém tá te chamando na minha ilha. Bibi, oi, Bibi. Para, senão vai estar com a flecha explosiva. Oi, Bibi. Achei um diamante, olha pra mim. Eu tô do seu lado, Bibi. Não tá, não. Não tá, não. Não, 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 não. Tomara que esses inscritinhos aí, a gente mate. Não, não vai matar, não. Tô bem de boa. Tamo junto aí, TM Neklitz, né, vai? Eu não sei o seu nome, cara. Tamo junto. Hasling, Gancho, PVP. Mano, eu vou ficar muito tensa nessa partida, juro. Eu nunca joguei nesse mapa, já jogou? Ah, não, não. Não, é mapa novo, é mapa novo. É mapa novo, sim, mas você já jogou nos mapas novos? Não, não tô manjando. Eu joguei em algum, já gravei dois vídeos no mapa. Já tem nevo no meio, e que é isso? Ó. Nossa, vocês estão no meio, nem me avisaram. Ó. Chora ou não chora pra Bibizona? Chora pra Bibizona. Não, não, Tutal, não, Tutal, não, Tutal. Não, Tutal, não, não, não. Sai, sai, filha da mãe. Tchau, 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 tchau. Motei. Chora pra mim. Chora pra mim. Ainda vou ganhar essa partida. Melhor de quatro. Não, 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 filha da mãe. Pelo menos eu já matei o Tutal. Melhor de quatro. Não, é quem ganhar três primeiro, Tutal. É fácil, vai. Tem muita chance ainda, cara. Tá certo. Tá certo, então vamos pra próxima, galera. Beleza, galera, entramos aqui em mais uma partida. Nossa, Tutal, já vim com uma coisa aqui que eu curto. Eu vou ganhar essa, Bibi. Deve ganhar, Tutal. Pelo menos uma você tem que ganhar pra representar, né, velho? Vou ativar o modo ninja ninja. O modo hack, no caso, né? O modo ninja. Tá, Tutal. Ah, mano, caiu que nem cocô. Eu só fui no site ali, baixinho aquele hack, né? Aquele hackzinho? Não demorou tanto, assim. É, rápido. Tô brincando, galera, não usem hack. Não usem hack porque quem usa hack é um lixo. Nossa, eu tenho muita raiva de quem usa hack, sério. Tem que ser um total da vida, entendeu? Exatamente. Tem que ser eu. Vamos lá. Opa, parceiro. Você acha mesmo que você vai chegar no meio sem eu te dar aquela flechada? Tá achando, né? Mete. Que boa. Já subi aqui e já vai dar o tempo do meio. Só bora, então. O cara tá fazendo sinal de time pra mim. Ah, não quero fazer time com ninguém, não, Tutal. Eu não vou... Sem choro. Matei ele? Não, matei, não. Chora pra mim, seu lixo. Chora pra mim, velho. Chora muito pra mim agora, velho. Não, não, não tem problema, amigo. Chora pra mim, parceiro. Olé. Deus. Umi. Ah! Morri. Não só morreu, como vai morrer pra mim, né, velho? Olha que otário, olha que otário. Meu Deus, eu vou morrer também. Olé. E ainda vou morrer antes que o TOTAL. Pra largar, você é trouxa. Não, eu não morri não, matei. Meu Deus, mentira, que o TOTAL quase que eu morri e o TOTAL ia sobreviver. Óbvio. Tá de sacanagem. Sai, Vini, sai, Vini. Por favor, velho. Caraca, já matei um monte de gente aqui, TOTAL. E você? Fala, eu quase morri pra bebê. Ah, eu também, aqui, ó. Matei um. Olha que otário, olha que otário. Olé! Só vem, então. Só vem, então. Arrói ele. Vem. Chota a face de mim. Olé. Olé. Filha da mãe, velho. Ah, ele acertou. Acertei. Acertei de costas. Deixa. Não. Eu sou muito mita, moleque. Não tem como, não tem como, não tem como. Juro, mano. Olha aqui, mais um. Mais um, que vai pra caçamba. Nossa, eu ainda tô com espada de Iron, nem de Matô. Vini, não posso fazer time. Sério, Vini, me desculpa, cara. Mas eu não posso fazer time. Sacanagem com os outros players. Vamos lá. Vini não joga bem. Ela não joga bem. Tá bom, tá bom, tá bom, TOTAL. Tá bom, TOTAL. Tá bom, então pega essa vitória aqui, ó. Tapa na cara da sociedade, moleque. Foi sorte. Chora. Tá bom, foi sorte, foi sorte. 2x0 pra mim já, ô TOTAL. Acabou. Tá ligado que perdeu, perdeu de zero, passa debaixo da mesa, né? Não, não, mas acabou? Não, não, tem que fazer 3 pra ganhar. Ah, tá, beleza, beleza. Sem choro. Cara, você tem a chance, cara. Você tem a chance de virar contra mim, fazer 3 pontos e bingo. Eu não vou perder de zero, calma, relaxa. Não vai perder de zero? Não, não, não. Tá bom, então olha o próximo. Não, eu vou ganhar agora. Tá bom. Galera, é o seguinte, mano. Eu voltei porque óbvio que eu tinha que dar aquela completada no parkour antes de ganhar a partida, né, velho? Não ligo, não ligo. Chora pra mim, TOTAL. Chora pra mim. Isso aí, tem... Eita, não começou. TOTAL é o cara que mais chora, juro, mas nossa, agora esse pau TOTAL ganha mesmo. Chora. Ah, filha. Agora esse pau TOTAL ganha mesmo. Chora com a espada de Dima agora. Chora pro meu set lixo do caramba. Mano, eu tô muito ruim, juro. Você tá perto de mim, você tá perto de mim. Meu Deus, meu Deus, eu já morri. Você tá perto de mim. Sério? Ganhei! Meu Deus, eu sou um mito. Eu sou um mito, galera. Eu vou até ruxar aqui, ó, porque, nossa senhora, eu não faço nada, tá vendo? Eu não fiz nada pra matar ela. Ela se joga sozinha porque ela sabe que eu vou ganhar. Meu Deus. Mano, me enchei. É muito lixo, cara. É muito lixo. Não, é que hoje eu acordei. Sabe aquele dia que você acorda, que não é seu dia pra gravar Scars, então, é isso? Ah, entendi, entendi. Mas, galera, sabe por quê? Porque eu falei assim, mano, olha meus itens, juro. Era tipo set de couro com chain e espada de pedra. Nem maçotinha. Falei, mano, eu não vou pro meio. Se eu ir pro meio, eu vou morrer. Aí eu fui pro cara do lado, já tô meio fechado e já pimba. Tchau pro Void. Então vamos pra próxima? Vamos pra próxima, total. Ó, dois a um, cara. Você tem chance de virar ainda, só vamos. Beleza, galera, então aqui na quarta, é a quarta partida, né, total? Quarta e última, né? Quarta e... Se você diz que é a última, se eu vou ganhar assim tão fácil, então beleza. Ah, não, então tem mais? Ah, tá, beleza. Ué, tem que fazer três, né, total? Se você ganhar, a gente vai pra mais uma pra ver a final. Não, relaxa, relaxa, eu vou ganhar essa daqui. Não, não tem problema, cara. Beleza, então só vamos. Eu sou um deus do Skyward, calma. O deus do Skyward é depois de mim, né, total? Deus, não baixou o espírito ainda. Ah, não baixou ainda? Tá meio frágil. Sai daqui. Olha lá, ele já morrendo. Não, não, o que é isso? Olha ele já morrendo lá. Não, o que morrendo o quê? O cara é um deus. Aqui, ó, baixei o espírito agora, agora o negócio acabou. Você é um deus? Então eu prefiro ser ateu, me comparam com você. Isso me deixa muito puto. Você é tão criativo, rimar minutos com minutos. Sai, 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 sai. Ai, meu Deus, não, 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 não. Ai, Rufa, quase morri, cara. Que isso? Calma, calma. Vai, vamos. O cara se jogou? Mano. O cara se jogou? Óbvio, né? Ele falou, não, total, como você, eu nem vou lutar, cara. Ah, foi isso? Ó, sim, aí ele, eu não, vou me enxugar aqui. Ele falou, não, mano, você é tão ruim. Não, 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 por favor, não, não. Morreu. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Falei, eu vou até pro meio depois dessa. Mano. Olha isso. Ó, vai morrer agora, 10 segundos pra ele morrer, ó. 10, 9, 8, 7. Ô, mas o cara... 6, 5, 4, 3. Ô, fica na manhã, você vai me inscrito. Seu lixo, ele fez sinal de paz pra mim. Um lixo. Não, eu parei de atirar pro cara. Tá bom, total, tá bom, total. Não. O cara é muito ruim, velho. Ele não consegue ficar 10 segundos. Nossa. Não, olha, você que morreu primeiro, bebê. Tá, tudo bem, tudo bem. Total, total. Tudo bem, eu ganhei as duas primeiras, você ganhou as últimas. Mas agora é a final pra ver quem vai pagar o desafio. Se eu ganhar, ele paga o desafio. Se ele ganhar, eu pago o desafio. Então, bora. Beleza, galera. Entramos aqui na última partida. E, mano, a gente entrou no mapa Paris. Sim, o mapa Paris, que é um mapa que eu curto muito. E eu decidi usar ele pra ganhar do total. Eu também, cobertou, hein. Falo mesmo. Curto muito, velho. Que eu sou um deus. Olha o total. Eu sou um deus nesse mapa. Conhece a barra? Você chora pra mim. Conhece a barra, total? Tá fazendo ponte? Eu? Não, o cara aqui. Eu tô bem de boa. Porém, eu não encontro a porcaria do Dima nesse mapa. Achei, moleque. Vai lá, você tá ponte. Caraca, fazia tempo, porque eu não minerava nesse mapa. Caraca. Eu não jogava aqui. Tudo rápido, rápido, rápido. Beleza, calma. Crafting table, crafting tablet. Aqui, beleza. Derrubou aqui, velho. O que é isso? Consegui. Ô, 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 Japão. Você tá fazendo? Vou deixar tudo pronto. GG. Só bora, moleque. Só bora, moleque. Só bora, moleque. Calma. Aí, aqui. Oi, bebê. Vai, vai, vai. Sai, deixa eu matar esse cara. Chora, chora pra mim. Mata geral aqui no meio. Não, matem ainda. Meu Deus, calma. Meu Deus, o cara tá matando. Nossa. Meu Deus, não é. Já era. Morreu. Quem que você tá rindo, mano? Você vai ter que pagar desafio. Você tem que pagar desafio que você tá rindo de mim? Ah, que... Que merda, hein? Chora pra mim, total. Total. Eu tenho que pagar desafio, galera. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou, deixa o like pra vocês. Se inscreve no canal, que é muito importante. Se inscreve no canal do Total, que tá aí na descrição. E deixem nos comentários um desafio pro Total cumprir, beleza? É isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou. 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 Falou.